Renascer é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida originalmente de 8 de março a 13 de novembro de 1993, em 213 capítulos, com o último capítulo no dia 14 de novembro. Escrita por Benedito Rui Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, teve direção de Emílio de Biasi e Mauro Mendonça Filho e direção geral e núcleo de Luiz Fernando Carvalho. A novela contou com as participações de Antônio Fagundes, Marcos Palmeira, Adriane Esteves, Tarcísio Filho, Marco Rica, Thalma Turgo Ferreira, Luciana Braga e Maria Luísa Mendonça. A novela conta a história de José Inocêncio, interpretada por Leonardo Vieira na primeira fase e na segunda fase, Antônio Fagundes, um poderoso fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Seu grande amor é Maria Santa, Patrícia França, com quem tem quatro filhos. Inocêncio tem uma péssima relação com o caçula João Pedro, já que Maria Santa morreu durante o parto do menino. Eu queria falar com teu pai. Ele mata você. Em abril desse ano, a Globo anunciou oficialmente o remake de Renascer, escrita por Benedito Rui Barbosa para 2024. E não para por aí, o projeto será encabeçado por Bruno Luperi, neto do autor que também comandou a releitura de Pantanal em 2022. Se ele quiser como filho, é com a gente que vai casar e pronto. Na massa do cigarro, eu penso na blusa branca de renda que tem... A vontade é entrar dentro no teu coração. Eu gostei do jeitinho dela. Equipes da Rede Globo visitaram Ilhéus, em fevereiro, para conhecer a cidade e montar o roteiro do remake da novela Renascer, um clássico da teledramaturgia brasileira. Em alguns vídeos postados aqui no YouTube recentemente, é possível ver como está a fazenda que pertencia a José Inocêncio na trama. Nas imagens, podemos ver que caso a Globo use esta mesma fazenda para o cenário do remake, ela terá bastante trabalho para reformá-la. Entenda a trama da novela. Ao fincar o facão ao pé de um jequitibá, nas roças de Cacau de Ilhéus, José Inocêncio, Leonardo Vieira e Antônio Fagundes, promete permanecer com o corpo fechado, enquanto o objeto estiver ali. Ele afirma que não morrerá, nem de morte matada, nem de morte morrida. E a promessa acompanha o protagonista da novela de Benedito e Barbosa, com direção de Luiz Fernando Carvalho, Emílio de Biasi e Mauro Mendonça Filho, exibida originalmente em 1993. A trama é dividida em duas fases. Nas roças de Ilhéus, o jovem José Inocêncio trabalha com muito empenho e consegue construir o império do Cacau. Apaixonado por Maria Santa, Patrícia França casa com ela e os dois têm juntos quatro filhos, José Augusto, Marco Rica, José Bento, Tarcísio Filho, José Venâncio, interpretado por Talmaturgo Ferreira e João Pedro, Marcos Palmeira. Após o parto do caçula, Maria Santa morre. A tragédia faz com que José rejeite João durante toda a vida, mas apesar disso, ele cresce com amor incondicional ao pai, apesar de saber que ele o culpa pela morte de sua mãe. João Pedro era o filho rejeitado, com amor absoluto pelo pai, um jovem trabalhador rural que nunca se deixou contaminar pela ambição, extremamente ético. Lembra Marcos Palmeira, que para compor o papel, fez laboratório em uma fazenda. Fiz laboratório na fazenda de cacau do meu avô, na Bahia, e ali pude mergulhar no universo cacaueiro, que me ajudou a ter até um outro olhar para essa lavoura tão importante. Lembro o ator. Enquanto os três filhos mais velhos moram na cidade, João Pedro é o único que se mantém ao lado do pai, mesmo tendo ciência de toda a indiferença que desperta nele. Para complicar ainda mais essa relação entre pai e filho, os dois se apaixonam pela mesma mulher, Mariana, interpretada por Adriana Esteves. João Pedro conhece e se encanta pela jovem e a leva para trabalhar na fazenda, sem saber que é neta do grande inimigo de José Inocêncio, vivido por José Vilque, na primeira fase. Destinada a se vingar da família de José Inocêncio, João Pedro, Mariana, acaba se envolvendo verdadeiramente pelo inimigo de seu avô. José Inocêncio e Mariana se casam, o que faz com que João Pedro tenha que sufocar o amor que sente por ela. Capítulos depois, eis que veio o comunicado oficial. E o pai de vocês, depois dessa viúveis, vivendo na saudade da mãe de vocês, resolveu mudar de vida. Meu pai está querendo dizer que eu vou me casar de novo. É. Com essa moça. E Mariana e Zé Inocêncio logo subiram ao altar. João Pedro, curtindo uma tremenda dor de cotovelo, ficou só bizoiando de longe. Com a notícia da união, os filhos mais velhos exigem que o pai faça logo a partilha entre os herdeiros. Renascer foi uma novela linda, no ambiente baiano. Passamos muito tempo gravando e morando em Ilhéus. Uma novela altamente poética, e minha personagem foi riquíssima para mim, diferente de todos os trabalhos urbanos que já haviam me dado. Lembra Adriana Esteves, que deu vida à protagonista aos 23 anos de idade. A trama de Benedito Rui Barbosa ainda abordou o hermafroditismo. Por meio da personagem Buba, interpretada por Maria Luísa Mendonça em sua primeira novela na TV Globo, Buba se envolvia com um dos filhos José, José Venâncio. Também foi o primeiro papel de Jackson Antunes, intérprete de Damião. Contratado para matar José Inocêncio, ele acaba se tornando um fiel trabalhador da fazenda do coronel. Outro personagem de destaque foi Tião Galinha, vivido por Osmar Prado. O elenco contava ainda com Patrícia Pilar, Erson Capri, Eliane Giardini, Isabel Filardes, Jéssio Amadeu, Roberto Bonfim, Regina Dourado, Chica Xavier, Fernanda Montenegro, Ana Lúcia Torre, Cacá Carvalho e José Wilker. Então é isso, pessoal. Vocês sabiam que essa fazenda havia servido de cenário para a novela renascer? Me diz aí embaixo nos comentários. Olha, eu particularmente estou muito ansiosa para o remake dessa novela. Espero que seja tão boa quanto foi o remake de Pantanal. Se inscreva no canal e avalie o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho 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 no canal.